Deixa eu fazer um teste aqui pra fazer. Vou cantar a primeira melô, a segunda com quatro e a terceira com cinco. Tá. Tipo, pra falar na letra. Tá vendo? Tá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Mais um dia pra seguir viagem Novos ares vão soprar No caminho eu talvez me encontrei Na carona Na, na, na 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 Amém. Amém. Amém.